Olá, seus lindos e seus lindos, tudo bem com vocês? Meu nome é Lohane Fortunato e esse é mais um vídeo para o nosso canal. Então, gente, esse é o primeiro vídeo gravado exatamente em 2024. Por isso eu quero desejar para vocês um próspero ano novo. Um ano cheio de bênção, de paz, de alegrias. Vai ter mais alguns vídeos em quais eu vou postar. Acho que é um ou é dois. Que foi gravado em 2023, mas que eu não tinha postado. Mas esse eu estou gravando justamente no dia 5 do Zoom de 2024. Então, gente, vai ter um vídeo de rotina, um vlog da tarde. Mostrando minha rotina depois que eu chego do serviço. E, gente, nesse vídeo eu vou estar dando uma organizada aqui em casa. Fazendo algumas coisas. E vai ser isso. Não ligo barulho, é porque eu já coloquei algumas roupas para lavar. Vou estar lavando roupa e organizando o quintal lá fora. Que teve churrasco na virada do ano. E eu ainda não arrumei. Por quê, gente? Porque aqui estava chovendo. E sempre que eu chegava estava chovendo. E hoje deu um solzinho. Deu uma clareada no tempo. E eu vou aproveitar para estar organizando lá fora. Porque como estava chovendo, não tinha como ir mexer lá fora na chuva. E é isso. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Tchau. 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 E tá aí, gente. A roupa eu já coloquei no varal. Já estendi. Já está de noite. Já escureceu tudo. E, gente, eu deixei algumas roupas ali no balde. Porque os outros varal é aqui. E não tem teto. E ali tem teto. Então, se chover, só vai molhar as daqui do começo. Que eu tô morrendo de medo de chover, né? Porque, afinal, já tá com amaciante. Já tá tudo lavado. E eu vou ter que fazer todo o processo de novo. Então, eu decidi deixar um pouquinho ali no balde. E estender só essas daí. Aí, amanhã eu vou tirar daí logo cedo. Porque tá centrifugada, né? E tá bem sequinha. Então, aí eu já pego e já dobro elas e guardo. E estendo lá as outras. E é isso, gente. É isso não, né? Embora que eu ainda vou fazer mais coisa. Vão acompanhar tudo de pertinho, né? Como vocês podem ver, gente. Eu lavei aqui, tá? Todo o meu quintal. E, gente, o meu quintal... O que que acontece? Essa parte aqui é a frente. Onde vai pro meu espaço de unha. Que é bem ali. Naquele cantinho. Aí, fica esse espaço aqui. Que é só a frente dele mesmo. E ali é onde eu estendo roupa. E tem essa parte aqui. E é isso tudo aqui. Aí, eu limpei aqui tudo. Lavei tudo. E é isso, gente. Só pra não ficar bagunçado. Nós sempre faz churrasco aqui nessa área. Aqui fora. Então, eu organizei. Coloquei a churrasqueira pra lá. Que também é coberto. Pra não ficar aqui na frente logo na chegada. E aqui fica a minha máquina. Às vezes, meu esposo tira. Ficam alguns produtos. Mas eu quero tirar. E quero colocar nesse quartinho aqui. Tá bem bagunçado. Eu tenho que dobrar meus tapetes. E organizar algumas coisas. Que eu coloquei pra cá. Mas é isso. Que eu coloquei pra cá. 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 Então, gente. Eu quero agradecer. Eu coloquei pra cá. Eu coloquei pra cá. Eu coloquei pra cá. E é isso. beijo. Beijo. e até o próximo vídeo. que eu coloquei pra cá. que eu coloquei pra cá.